Fala galera, começando mais um Madrigamers Vocês sabiam que tem controles paralelos que são bem melhores que os controles originais? Isso em todos os videogames hein galera, o pessoal tem muita frescura Ah, quero controle original Claro, com razão em alguns detalhes que alguns que realmente paralelos são bem ruins Mas hoje eu vou mostrar aqui um controle para Xbox 360 Que eu achei melhor do que o original Ele é da marca Knapp, sei lá, não sei como fala isso Nossa, é muito bacana Vou mostrar para vocês, vamos nessa Galera, eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês É um controle muito bacana, muito maneiro Eu achei a pegada dele muito melhor Do que do controle original do Xbox Esse aqui que eu uso de vez em quando É muito bacana gente O acabamento é legal Estou aqui com outro paralelo para mostrar para vocês Esse aqui é com fio, um anti-gás que eu tenho Que é daqueles que na bolinha não tem marca nenhuma Olha lá, a bolinha toda lisa Esse aqui tem o K da marca Knapp nele E ele é mais fosco assim, até que o original Ele tem uma pegada muito bacana E o que eu mais gostei O analógico dele é durinho cara E assim você mexe macio Ao mesmo tempo que ele é duro Ele não é molengo e ele é macio ao mexer Muito bacana, todos os dois A cruzeta é muito boa, os botões Nossa gente, é sensacional É igualzinho, você apertando o botãozinho Acende lá os LEDs como deve Está ali no Xbox Vou até abrir aqui uma captura Isso porque a gente vai precisar usar a tela Mas está aí Cara, ele é sensacional É macio, leve E o esquema dele é com pilha Eu prefiro com pilha Tem gente que prefere com a bateria mesmo Eu prefiro a pilha No caso aqui eu estou usando pilha normal Que é só para mostrar para vocês Que todas as minhas pilhas recarregáveis Estavam descarregadas Eu prefiro usar pilha recarregável Que enquanto está duas aqui Está duas ali na tomada carregando Então fica muito melhor Eu tenho um controle desse em fio original Que está com bateria E acreditem cara A segunda bateria que eu compro Depois de um tempo Ela começa a não carregar mais Como antigamente A pilha parece que dura mais E é muito mais barato Você comprar duas pilhas recarregáveis Do que você comprar A própria bateria do Xbox Quadradinha Eu prefiro muito Mais a pilha Ele está custando praticamente A metade do preço De um controle Microsoft original Muito bacana Ele tem um peso excelente Já caiu 46 vezes E como vocês podem ver Está funcionando lindo Bonitão Aí Bombando Muito legal Deixa ele no meu bonequinho Galera Outro dia eu fiz um review Do controle sem fio para Playstation 2 Da Logitech Ele dá um banho Mas um banho De sabonete Shampoo Condicionador Barba Cabelo e bigode No controle original Do Playstation 2 Além dele ser sem fio Ele é macio Excelente Com uma pegada muito bacana Os analógicos são muito legais Vou deixar aí na descrição O link para vocês verem Se caso vocês não conheçam O controle sem fio Da Logitech Para Playstation 2 E também não é original Gente Não é o controle da Sony E é melhor do que o original Então nem sempre O controle de outra marca é ruim Se vocês quiserem anotar aí A marca é essa Knapp Tem tipo um cara jogando futebol Sei lá O símbolo da marca aqui Knapp Muito bom Tem um casinho vermelho No controle Gente Muito bacana Ele vem com fio também Para você colocar aqui Caso você use bateria Para recarregar Muito bacana Gente Muito bacana É excelente Excelente Recomendadíssimo Beijo do gordo galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Knapp Knapp Beijo do gordo 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 Tchau, tchau.